O da Rota de Calum, Acha a minha mulher de Caralhau, A hora da de Caralhau, Vem cantar pro Parade, Por que eu não vou scoreta, Tá no pelo, Ah, 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 ah... Acha a minha mulher de Caralhau, Quero fazer o que eu não sei, A a uma doua aí, Vem cantar pro Parade, Por que eu não vou scoreta, Amém. Josué, eu sei que você encerrou no campo Acho que todo mundo em mim Serei com você Josué, dançada e dança Eu não sou o seu tempo que a conferir hoje Mostra a sua válida, vai fazer E volte Josué, assumirão de alguém Esse negócio é mistério O que é que eu vou conhecer Aos cantamos e mexer no banho O que é que eu vou me dar E esse mundo vai dar E vai, vai, vai 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 Enquanto você vai dar Não tem para mais Acha que a muda cai Agora é que a muda cai E vai, vai, vai E vai, vai, vai Enquanto você vai dar Não tem para mais Acha que a muda cai Enquanto você vai dar A muda cai E vai, vai, vai E vai, vai E vai, vai E vai, vai E vai, vai Olha, 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 olha Vamos a deixar daí Goia, 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 goia... E o arrependimento, e o que eu quero antes? Amém. 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 Amém.